Eu gostaria de contribuir com os nossos dons para esse ministério. A primeira música que nós vamos tocar, a loucura e glória do nome de Deus, é Breve Jesus Voltará. O Arados do Rei, eles fizeram vários temas com esse título e esse é um deles que nós vamos apresentar. E que o nome de Deus seja louvado e glorificado. O Arados do Rei 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 O Arados do Rei